O Flavião, pessoal, como é que foi a participação, se você tiver esse número e até nem é o número que está no relatório, mas não precisa ser o número exato, mas a participação do seller também na parte de advertorial, de advertising, de anúncio. Porque do meu lado aqui, a gente instruiu o pessoal a realmente aderir e ficar acelerado, porque a gente sabia que vocês iam trazer uma grande massa para dentro do site e que uma forma de eu pular na frente do meu concorrente seria eu estar com o Ads ativo, com esse serviço sendo utilizado. Vocês sentiram isso, a galera do 3P, acordando mais para essa realidade também? Sim, foi melhor, acho que foi bem melhor do que o ano passado. De fato, a gente está conseguindo mostrar que o Ads é um dinheiro investido, mas que de fato traz retorno. Então, você ganha espaço, ganha relevância. Foi muito melhor que 2019, mas acho que ainda tem muito para evoluir. Ainda, o mindset do ecossistema marketplace ainda não está 100% voltado para colocar o investimento, às vezes por dúvidas. Então, eu acho que tem um pouquinho da nossa parte da divulgação mesmo, de realmente trazer mais o time de Ads para conversar, de desenvolver mais ferramentas e para a gente instruir, ajudar os parceiros, o marketplace a entender a importância de Ads. Então, e aí eu acho que você tem um papel fundamental de estar levantando também essa bandeira, porque isso é, você coloca um para te trazer 10, 15, 20. Não é um valor que fica para via varejo. No fundo, ele está te trazendo venda. Não é um produto, não é um espaço ali no rodapé, não. É uma coisa que, de fato, vai colocar teu produto na cara do gol. E eu acho que a gente tem ainda muita oportunidade, não só no decorrer dos meses, mas para chegar na próxima Black Friday e talvez ter um pulo do gato mesmo, para o 3P estar na cara do gol em tudo quanto é lugar via Ads. Então, me coloco aí à disposição, até depois trago as pessoas de Ads para a gente bater papos aí, conversar e continuar fomentando. Que é importante pessoas aí com a influência que você tem falar sobre uma coisa que gera muita dúvida e quem vê o benefício não para mais. Realmente sempre está lá fazendo um caixinha para o Ads, porque é muito importante para ganhar relevância. Até o momento que ganha relevância, depois você vai pilotando, porque o produto começa a vender, ganha espaço. Depois você dá uma tirada no pé, quando cai um pouquinho, vem de novo. Então, vou pedir sempre a sua ajuda para estar levantando essa bandeira aí também com os teus parceiros aí, com todos os seus alunos, parceiros. Eu não sei como é que você chama aí o pessoal todo. A nossa galera aqui, eu costumo dizer que o Ads é a escala. Para quem está começando, ele é a oportunidade. Então, é uma forma de você trazer a relevância se você não tem. E mesmo que você já fature um milhão, tipo, a gente subiu uma operação que ela faturava em torno de 24 mil por dia. Já é um número relevante, né? A gente está falando aí mais 600 mil de venda mês, efetivamente. A gente subiu ela para 49 mil reais em média de venda dia com o Ads. Nós não fizemos nada de diferente. A gente só colocou o Ads nos produtos corretos, que já estavam validados, porque que a conta vendia, eu não tinha nem debate sobre isso. Porque ela vendia, já vendia quase 700 mil reais. Agora, a gente puxou, a gente mais do que dobrou o resultado da conta com o Ads. Então, eu acho, essa é a opinião que eu sempre dou para a galera, é que a diferença do cara que realmente chega e passa os milhões, passa os 500 mil, 600 mil, 700 mil, é realmente aprender a usar tudo que o ecossistema entrega para a gente. Então, Flávio trazendo novidade no sentido de envias, acredito que saindo do beta de verdade o ano que vem, e o seller respondendo a aderir de forma muito agressiva e tudo mais. E o cara que não aderir, na minha visão, está perdendo tempo de usar o ecossistema que vai ajudar ele a vender mais. Quando você não usa Ads, você está perdendo. Quando você não adere a uma promoção, ou pelo menos não se credencia a uma promoção, aí não responde o chamado do pessoal do tipo, tem promoção para mim? Você está perdendo. E a gente está num momento do Marketplace que, se eu não pego a oportunidade, o meu concorrente do outro lado pega. E eu fico para trás, porque o Marketplace tem muita opção. Então, tipo, o Flávio tem 50 leis lá dentro. E é lógico que ganha quem vai acelerando mais, tá, gente? Então, o Ads é mais do que batido, eu falo muito. 3% do nosso orçamento hoje é de Ads. A gente fechou o planejamento agora. Então, a gente tem, por canal, mas a gente tem um orçamento superior a 600 mil reais a ser investido de Ads no ano que vem. E eu não vejo isso como gasto, tá? Eu vejo isso realmente como a gasolina. Eu estou tirando a minha gasolina mais fraquinha do carro e estou pondo a gasolina de avião para o meu carro acelerar, entendeu? Eu vejo muito como isso, assim. E é um movimento natural que eu acho que vai começar. Mas não é cultural. Acredito que é exatamente o que você falou. A cultura é, não, mas para que eu vou fazer isso se eu já estou no Marketplace? Para que eu vou investir se eu estou no Marketplace? Cara, é a gasolina do avião que o teu carro precisa. Na minha visão, esse é o resumo do Ads. Tem uma questão, né? Assim, o 3P, ele traz escala. Quanto mais célebre, eu trago mais escala de produto. Então, eu falo de 1 milhão, 2 milhões, 3, 5, 10 milhões de ofertas. Então, eu trago um número muito maior de opções para o consumidor e, ao mesmo tempo, isso fica mais embaralhado para o consumidor achar. Então, a gente tem que ver isso como, de fato, se eu estou trazendo muito sortimento, para a gente ter uma posição de destaque ali, tirar o coringa do baralho, não ser só mais uma cartinha ali, você tem que aparecer no Ads. Eu acho que isso é inerente ao aumento da venda do Marketplace. Tem que aparecer, tem que colocar, de fato, o investimento onde o produto está bem posicionado. Também não adianta investir em Ads sem ofertas legais. Tem que ter ali um mínimo de competitividade também, senão, aí sim, o investimento talvez não vai dar o retorno. Vai dar exposição, mas não vai dar conversão. Mas é o próximo desafio do 3P, porque a gente está com milhões de SKUs, não são milhares, são milhões, e aí não é quem grita mais, é quem se posiciona estrategicamente melhor via Ads vai aparecer mais e o consumidor vai ver mais na cara do gol. É a vitrine das nossas lojas. É a vitrine ali com a luz em cima, com o som, ou seja, é aquele produto que a gente passa e vê e realmente olha porque está na tua visão ali, na cara do gol. Acho que esse é o pulo do gato aí para a 21. e a vitrine das lojas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri